Olá, tudo bem com você? Estamos prosseguindo aqui com as gravações, com o estudo prévio da lição da Escola Sabatina, que neste trimestre tem como tema geral as três mensagens angélicas. Por que prévio? Porque pastor Adenilton Aguiar, pastor Vinícius Mendes e também o pastor Vandarido Ornelis e eu gravamos ali na TV Novo Tempo as três lições, as treze temas da lição deste trimestre. Como nas redes sociais e na TV Novo Tempo esse material vai ao ar na sexta de manhã, portanto amanhã de manhã, sexta noite na TV e sábado de manhã também na TV Novo Tempo, o que que eu decidi com a concordância aqui dos meus amigos? Fazer em meu canal, uma prévia. Então a gente escolhe aqui um tópico ou outro que chamou a atenção de cada um, um insight aí do estudo da semana e nós aqui então trocamos umas ideias em poucos minutos, já antecipando o que vai ser depois trabalhado com mais detalhamento na TV Novo Tempo e no programa Lições da Bíblia de quem o pastor Vinícius Mendes é o apresentador. Pastor Adenilton Aguiar é professor de Novo Testamento e Apocalipse, um estudioso do Apocalipse, um acadêmico lá na FADBA, Faculdade Adventista da Bahia. Pastor Vinícius Mendes é um dos editores aqui na Casa Publicadora Brasileira, por sinal, é o editor titular da área de livros de Ellen White, meu colega de trabalho e eu já também quero antecipar aqui a vocês que de novo, se o sinal tocar, é porque nós estamos no horário do almoço e meio dia e meia o sinal toca para o segundo grupo ir ao refeitório aqui, ao restaurante da CPB, tá bom? Então não espantem aí, não se espantem com o sinal que toca aqui, além das nove da manhã e três da tarde também toca, para a gente parar, fazer uma pausa para oração aqui. Pastor Vinícius, pastor Adenilton, tudo bem com vocês? Tudo bem, meu amigo, prazer estar com você e também com o meu amigo Adenilton. Bom, para mim também é uma alegria estar aqui com vocês, novamente é sempre muito bom estarmos juntos para a gente poder estudar um pouquinho o livro do Apocalipse, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Muito bom, sejam bem-vindos mais uma vez. O tema dessa semana é o evangelho eterno, né? Só para recordar Apocalipse 14, verso 6, lembra o que diz lá? Vi um anjo, nós sabemos que esse anjo representa um povo, né? Um povo que está pregando essa mensagem, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada tribo, nação, língua, povo. Então é interessante perceber que as três mensagens angélicas que falam sim de juízo, que condenam a atuação da besta, de Babilônia, que é esse sistema religioso, cheio de dogmas e erros doutrinários, de confusão, um vinho adulterado, essas mensagens que tem um componente de condenação, de juízo, começam com o evangelho. Então, fiquei feliz de ver aqui na lição três, jogam de início já, né? Nós tratarmos desse assunto aí. Não há pregação do evangelho sem evangelho, obviamente. E esse evangelho é eterno. O verso principal, eu acabei de citar pra vocês, de memória, e eu já tô treinando aqui, né? Porque aqui diz verso para memorizar. Então, faça isso, memorize os versos da lição, e no fim do ano você terá mais de cinquenta versos memorizados. Isso é muito bom. Eu só quero destacar aqui um trechinho, antes de passar a palavra aos meus amigos. Para os adventistas do sétimo dia, as três mensagens angélicas de Apocalipse 14 são o nosso Shema. Elas são a nossa profissão de fé, definem quem somos como povo e descrevem nossa missão no mundo. Em suma, nossa identidade profética singular. Esta está descrita em Apocalipse 14, seis a doze, e é ali que encontramos nossa paixão pra proclamar o evangelho para o mundo. Como diz Ellen White, é a mensagem mais importante que, como povo, temos que dar ao mundo neste momento da história. Então, realmente, mais uma vez eu insisto aqui, é uma pausa muito apropriada, a que estamos fazendo aí durante esse trimestre, pra estudar, ler mais uma vez esse trecho aí do Apocalipse, e entender muito bem o que Deus está trazendo pra nós ali. Só pra também deixar claro aqui, antes de começarmos aqui a nossa conversa no ar, a gente sempre ora, e não devemos fazer realmente nenhum estudo bíblico sem oração. Então, também aconselho vocês que estão nos acompanhando, sempre que for abrir a Bíblia, sempre que forem estudar algum assunto bíblico, orem a Deus, peçam ao Espírito Santo que lhes dê entendimento do que vai ser estudado. Muito bem, eu não me lembro da sequência, mas acho que começaríamos com a Denilton, né? Pastor Denilton, qual foi o aspecto da lição da semana que fala de um livro de esperança, evangelho eterno em todo mundo, história de graça, e na quinta-feira um movimento missionário? Qual foi o aspecto que mais lhe chamou atenção e por quê na lição dessa semana? Então, essa ideia que é trabalhada aí no início da lição da semana, né? O Apocalipse como um livro de esperança, como um livro de graça, chamou muito a minha atenção, porque hoje quando a gente fala de Apocalipse, e geralmente, por exemplo, quando o tema do Apocalipse é abordado em filmes, né? Em coisas dessa natureza, o foco que as pessoas dão tem que ver com destruição. Então, as pessoas geralmente associam Apocalipse com destruição, associam Apocalipse com medo, mas o livro do Apocalipse começa de uma forma que nos traz muita esperança, nós temos ali uma apresentação de Jesus Cristo, né? Eu gosto de dizer que o livro do Apocalipse começa onde os evangelhos terminam, não é? Os evangelhos terminam com Jesus ascendendo ao céu, Jesus vitorioso, né? Ele morre, ele ressuscita, ele retorna ao céu, e em Apocalipse nós temos o ponto de partida, a partir daí, né? Jesus ressurreto ali aparecendo pra João. Então, essa imagem de Jesus no início do Apocalipse é uma imagem que nos traz muita segurança, porque Apocalipse começa exatamente onde os evangelhos terminaram, né? Os evangelhos terminam com essa ideia de Jesus subindo ao céu, Jesus vitorioso, e Apocalipse começa então com isso aí. Eu gosto também de pensar o seguinte, que a abertura de cada livro da Bíblia é muito importante, nos dá uma ideia do que o autor vai trabalhar ao longo do livro. Por exemplo, quando você abre o livro de Hebreus, é o livro de Hebreus diz que no passado Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho. Então, o livro de Hebreus é uma revelação de Jesus também. Quando a gente abre os evangelhos, o evangelho de Mateus, nós lemos lá o evangelho de Jesus Cristo, né? O livro da genealogia de Jesus Cristo, enfim, os livros da Bíblia e, sobretudo, os livros do Novo Testamento também. Então, nós encontramos neles, logo na abertura, uma ideia do que nós vamos encontrar pela frente. E aqui, aqui em Apocalipse, eu gosto da abertura que nós temos a partir do verso 4, porque ali nós temos uma referência ao termo graça. E o termo graça é mencionado logo, logo antes do termo paz. Esse é um dado curioso, porque seria muito natural que os autores do Novo Testamento usassem esses termos na seguinte ordem, paz e graça. Porque paz é, por assim dizer, uma saudação do Antigo Testamento, shalom, e graça, caris ou rares, é uma saudação que nós vemos no Novo Testamento. Mas nós temos uma inversão aqui, graça vem primeiro e paz vem depois. Possivelmente para transmitir a ideia que sem graça não é possível ter paz. Nós temos paz, inclusive Paulo menciona, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o livro começa falando de graça, o livro começa falando de Jesus. E tem algumas características de Jesus que são apresentadas aqui no início do livro, que deveriam chamar a nossa atenção e deveriam, por assim dizer, nos dar as lentes a partir das quais nós deveríamos ler tudo que vem depois, né? Por exemplo, aqui no verso cinco, depois da fórmula de introdução que nós encontramos no verso quatro, nós temos um foco na figura de Cristo, na pessoa de Cristo. No verso cinco do capítulo um, Jayce, da parte de Jesus Cristo, e aqui nós temos três características de Jesus. Cada uma delas é uma nota de esperança para nós. Começa dizendo, a fiel testemunha. Então, Jesus é apresentado aqui como a fiel testemunha. Por que isso nos traz esperança? É porque a ideia de que Jesus é fiel vai ser encontrada ao longo do livro. Por exemplo, lá no capítulo dezenove, verso onze, então nós encontramos a ideia de que Jesus está vindo, né? Uma referência à segunda vinda de Cristo, nós acreditamos, e ali, aquele cavaleiro que é Cristo, ele é apresentado como fiel e verdadeiro. Um pouquinho depois, quando nós chegamos ao capítulo vinte e um, o verso cinco, João diz que Deus faz novas todas as coisas. E quando João recebe a ordem para escrever, a ordem é a seguinte, escreve porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, as palavras são verdadeiras e fiéis, porque aquele que disse as palavras é verdadeiro e fiel. Então, quando Cristo é apresentado, aqui no início do livro, como a fiel testemunha, isso é para nós uma mensagem de esperança, porque o livro está dizendo que Jesus vai cumprir todas as promessas que ele fez. E a promessa que Jesus fez é de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o livro de Apocalipse expressa esperança no sentido de que nós não estamos sozinhos e no sentido de que Jesus está conduzindo a história para um final feliz. Mas aqui Jesus também é apresentado como primogênito dos mortos. E essa também é uma mensagem de esperança, porque no verso dezessete e dezoito, Jesus se apresenta para João como aquele que esteve morto e agora está vivo, né? Pelos séculos dos séculos e ele tem as chaves da morte e do inferno. Então, essa é uma mensagem de esperança, porque a Apocalipse mostra que a morte não é o fim de tudo, não é? Nós temos esperança em Cristo, porque Jesus morreu e ressurgiu, nós temos a esperança de que a morte não é o fim de tudo, né? A nossa história não acaba aqui, né? Nós temos a ressurreição e nós temos uma vida eterna em Cristo quando quando ele retornar. Então, para mim, isso também é uma mensagem de esperança. E aí, a terceira característica que é apresentada ali no capítulo 1, verso 5, é que Jesus é o soberano dos reis da terra. E isso aqui nos enche de esperança pelo seguinte fato. Quando os nossos primeiros pais caíram, né? Quando Adão caiu em pecado, ele perde o domínio desse mundo. E Satanás, então, agora se apresenta como o príncipe deste mundo. Mas Apocalipse mostra que o príncipe deste mundo, ele é expulso e não existe lugar para ele nos lugares, nos lugares celestiais. Não existe lugar para ele, para ele no céu. E Jesus é apresentado já no início como o soberano dos reis da terra. Muito possivelmente, João está utilizando essa terminologia aqui para se referir ao fato de que Jesus recupera o domínio que Adão perdeu, não é? E ele é, de fato, o soberano dos reis da terra. Ele é o representante legal deste mundo. E é exatamente por isso que Jesus vai ser apresentado como sacerdote. Ele é o nosso sacerdote no santuário celestial. Então, com essas imagens que o livro apresenta de Cristo, é como se João estivesse transmitindo a seguinte mensagem. Olha, vocês vão encontrar uma série de coisas lá na frente no livro. Vocês vão encontrar um dragão, vocês vão encontrar bestas, né, que são poderes que vão perseguir o povo de Deus. Mas não existe razão para temer. Jesus é fiel. Ele prometeu que estaria conosco. Nós temos razão para ter esperança. Ele é o primogênito dos mortos. Nele, nós temos a garantia de ressurreição. Nele, nós temos a garantia de vida eterna. É como se João quisesse dizer o seguinte, olha, a gente pode até passar por essa morte aqui, mas essa morte não é o fim, porque Jesus é o primogênito dos mortos. Na ressurreição dele, na ressurreição dele, nós temos a garantia da nossa ressurreição. E a terceira característica, Jesus é o soberano dos reis da terra, nos leva a pensar que Jesus tem o domínio deste mundo. É verdade que a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, mas este mundo já pertence a Cristo. Cristo já governa como rei do universo. Isso foi inaugurado quando ele subiu ao céu e ele foi entronizado ali no céu como rei do universo. É por isso que lá em Atos, capítulo 2, Pedro, no seu sermão lá no dia de Pentecostes, ele faz menção ao fato de que Jesus foi entronizado no trono de Davi, seu pai, lá no céu. Então, Cristo já governa. Cristo é o rei do universo. Então, o fato de que Jesus está reinando, ele tem o controle da história da humanidade, da história do mundo, da história do cristianismo, isso nos leva a crer também que Jesus tem o controle da história da nossa vida. Então, Apocalipse começa com esses títulos de Jesus para nos trazer a esperança de que a nossa vida está segura nas mãos dele. E aí, para complementar esse pensamento aqui do verso 5, o texto nos apresenta Jesus como aquele que nos ama. Então, aquele que é fiel, aquele que é o primogênito dos mortos, aquele que é o soberano dos reis da terra, é o mesmo que nos ama. E não apenas isso. Ele nos ama e provou o seu amor pelo seu sangue, nos libertando dos nossos pecados. Eu quero concluir essa minha participação dizendo que muito possivelmente aqui nós temos um eco do Êxodo. Veja, o livro de Êxodo se divide em três partes. Êxodo 1 a 18, nós poderíamos resumir esses primeiros 18 capítulos de Êxodo a partir do termo libertação, redenção. Depois nós temos Êxodo 19 a 25, em que nós encontramos a aliança que Deus faz com Israel. Inclusive, lá no capítulo 19 de Êxodo, nós temos aquele texto conhecido que diz que nós somos sacerdócio real e esses termos, propriedade particular que Pedro vai utilizar também na sua na sua segunda carta. E aí depois nós temos os capítulos 25 a 40, em que nós temos Deus ordenando que Moisés construa um tabernáculo no deserto. Então veja, aqui quando o texto fala de que Jesus nos libertou a partir do seu sangue, possivelmente isso aqui é uma referência a isso que acontece lá no Êxodo. Êxodo 1 a 18, libertação. Então Cristo nos liberta, mas Cristo nos chama como propriedade particular sua. Isso acontece lá em Êxodo 19 e acontece aqui também no verso 6, quando diz assim, e nos constitui o reino, sacerdotes para o seu Deus e pai. Então o texto nos diz quem nós somos em Cristo, a vitória que nós temos em Cristo, a esperança que nós temos em Cristo e tudo isso para levar o leitor, para levar a mim e a você, os amigos que nos acompanham, a vermos o livro de Apocalipse como o anúncio da vitória final de Deus na Terra. Então o livro de Apocalipse é um livro repleto de esperança, de segurança, nos trazendo a confiança de que a nossa vida está segura nas mãos de Jesus. Obrigado, pastor Adenilton. Tem pessoas que poderiam estar pensando assim, nossa, mas um trimestre estudando esses poucos versos, né? Apocalipse 14, 6 a 12, basicamente ali, estão percebendo? Um verso apenas, né? Está se desdobrando aqui e é o conteúdo dessa semana. Pastor Vinícius, o evangelho que tem que ser pregado e que está sendo pregado por esse anjo simbólico, ele tem uma qualificação, ele é o evangelho eterno. O que que isso significa? É muito bom, pastor Michel, isso é muito significativo pensar que as três mensagens angélicas, que são as mensagens, ou a mensagem final de Deus para a humanidade, ela é caracterizada pela palavra evangelho. Isso está em direta conexão com aquilo que o pastor Adenilton já apresentou e está plenamente coerente com o todo o livro do Apocalipse e a Bíblia como um todo que apresenta o evangelho, né? O evangelho são as boas novas de salvação que Deus tem empregado à humanidade desde o início e vai fazer até o fim, desde o Gênesis até o Apocalipse, né? E aí, pastor Michel, tem tudo a ver com a sua pergunta, porque aqui é o evangelho eterno. Essa caracterização é muito importante e um adjetivo após um substantivo significa que a tentativa do autor ou a pretensão do autor é definir esse substantivo diferenciando de outros tipos, né? Então, não se trata de qualquer evangelho aqui que está sendo anunciado no Apocalipse se nas três mensagens angélicas é o evangelho eterno. Isso é significativo e importante porque a gente sabe e o próprio senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo também nos advertiram da existência, lamentavelmente, de outros evangelhos. O apóstolo Paulo disse, por exemplo, que aqueles que pregassem outro evangelho diferente daquele que ele tenha pregado deve ser considerado anátema ou maldito e Jesus Cristo mesmo nos advertiu também que nos últimos dias haveria falsos cristos, pregadores de falsos evangelhos e ele também no sermão do monte, no sermão profético, melhor dizendo, em Mateus 24, diz que um sinal da sua volta, da sua vinda, seria a pregação do evangelho do reino e aí também nós vemos Jesus caracterizando o evangelho que é esse mesmo evangelho eterno de Apocalipse 14. Então, é muito importante a gente pensar nisso em termos iniciais porque a pregação da igreja representada pelos anjos de Apocalipse 14 é a pregação eterna de Deus, a mesma mensagem, sem alteração, sem modificação, sem atualização, por isso o evangelho eterno e também fica a advertência para que nós também não ouçamos outros evangelhos. Lamentavelmente hoje o mundo cristão está cheio de outros evangelhos, poderíamos listar alguns aqui, o evangelho da libertação, uma tentativa de ler a bíblia a partir das lentes não bíblicas, né? Teologia da libertação ou poderíamos dizer evangelho da libertação, teologias ou evangelhos culturais, né? Que tentam ler a bíblia e o evangelho a partir de perspectivas não bíblicas, mas a partir da cultura, uma série de outros, o evangelho da prosperidade, né? Que é esse evangelho concentrado nas riquezas e nas posses que supostamente as pessoas poderiam receber se investirem, entre aspas, no reino de Deus, esses são outros evangelhos. Nós estamos aqui diante do evangelho eterno, o qual deve ser anunciado, pregado e vivido por todos nós. Agora eu queria mencionar aqui a explicação que o próprio apocalipse nos dá para o que seja o evangelho eterno. Aqui há uma preocupação do autor bíblico em definir, e vamos usar os próprios termos dele aqui, para dizer o que é o evangelho. Isso é uma coisa importante porque, como a gente já viu, existem outros evangelhos e existem interpretações diferentes do que seja o próprio evangelho bíblico, né? Algumas pessoas entendem o evangelho apenas como algo que se refere a esse aspecto mais amoroso, gracioso, e está tudo certo, é tudo isso, mas existe uma definição mais ampla e mais significativa do evangelho, outros pensam que o evangelho é algo mais legalista, e desconectam com o aspecto da graça, qual seria a definição do próprio livro do apocalipse para a palavra evangelho eterno aqui? Então, se vocês leem comigo, por exemplo, Apocalipse 14, nos versos 6 e 7, nós vamos ler essa descrição. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, verso 7 agora, dizendo em grande voz, dois pontos. Então, o que vem depois desses dois pontos aqui é um aposto, uma explicação para algo que foi mencionado anteriormente, e este algo que foi mencionado anteriormente é o evangelho eterno. Então, o que vem depois dos dois pontos na Bíblia, isto é, no verso 7, é um detalhamento, um esboço do evangelho eterno. E veja que nos termos do apocalipse, o evangelho eterno é, portanto, temer a Deus, dar glória a Deus, compreender a chegada do juízo, adorá-lo porque ele é o criador de todas as coisas e porque ele é o Deus das fontes das águas, uma alusão aqui ao dilúvio. Então, eu diria que há aqui cinco pontos que definiriam o evangelho ou o evangelho eterno. O temor ao senhor, glorificação ao senhor, consciência do juízo, chegada do juízo, adoração ao Deus criador e a consciência de que Deus é um Deus de juízo executivo, como foi no caso do juízo aqui, uma referência das fontes das águas. Bom, o que tem a ver temer a Deus com evangelho? Alguém poderia perguntar. O temor do senhor é uma expressão muito recorrente na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, sempre associada de forma positiva à sabedoria, à vida plena, ao conhecimento de Deus. Então, o temor do senhor, além disso, está associado também e principalmente a obediência aos mandamentos de Deus. E aqui a gente observa que na concepção bíblica de evangelho, que tem o temor do senhor como seu primeiro ponto, não existe separação entre obediência a Deus, aos mandamentos de Deus e graça e evangelho. Então, temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Se você ler, por exemplo, o Salmo 19, a partir do verso sete, as frases em paralelo ali vão apresentando o que significa o temor do senhor. Temor do senhor é guardar a lei de Deus, temor do senhor é obedecer os juízos de Deus, é obedecer as ordenâncias, os mandamentos de Deus. E isso não está em desconexão nem em oposição ao evangelho, porque segundo Apocalipse, o temor do senhor é o primeiro tópico do evangelho eterno. Muita gente desconectou o temor do senhor, ou melhor, a obediência à lei de Deus do evangelho. Essa não é a concepção bíblica de evangelho. O evangelho eterno tem a obediência a Deus como sinônimo, como algo, uma face ou uma outra face da mesma moeda. Lembrem que obedecer aos mandamentos de Deus significa ter no coração a lei de Deus escrita e quem faz isso é o Espírito Santo. E a lei de Deus é resumida em amor a Deus e ao próximo. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus e o caráter de Deus é graça pura, é amor puro. O texto de Apocalipse catorze, verso seis e sete, continua descrevendo o temor do senhor, ou melhor, continua descrevendo o evangelho eterno. E aqui você vê, por exemplo, uma referência à glorificação a Deus, a adoração a Deus. E a adoração a Deus está sempre associada com os mandamentos de Deus. Se você quer aprender a adorar a Deus, eu penso que o melhor, o melhor caminho pra você aprender isso é, ou são os dez mandamentos que apresentam as dimensões horizontal e vertical da adoração. Aqui também fala do juízo e aqui é uma referência ao juízo investigativo. Então veja que no centro do evangelho eterno, no esboço que João faz do que seja o evangelho eterno, há uma referência ao juízo e a ele nos diz que nós seremos julgados pela lei da liberdade, nos diz o apóstolo Tiago. Então no centro do juízo, de novo, está a lei de Deus, uma associação direta com a graça de Deus. E é bom lembrar também que no juízo de Deus nós somos aprovados por causa do sacrifício de Cristo. Somos avaliados pela lei de Deus, mas aprovados pela graça maravilhosa de Cristo. Portanto, juízo e graça e evangelho são coisas que não podem ser dissociadas. Então quem quer dissociar juízo de evangelho está fazendo a pregação de um outro evangelho, não o evangelho eterno. Aqui também uma relação, uma referência explícita ao quarto mandamento, a lei de Deus. É dito que o evangelho eterno tem que ver com um convite à humanidade a adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar. Essa é uma citação literal de êxodo vinte, verso onze, no texto em que apresenta a justificativa pela qual nós devemos guardar o sábado, observar o quarto mandamento, porque Deus é o criador. Alguém pode perguntar mais, pastor Vinícius, qual é a conexão entre o sábado do quarto mandamento, referido aqui no nos termos do evangelho eterno, com graça, com o evangelho. Veja, sábado é graça pura. Veja que Deus criou o ser humano no sexto dia e de imediato introduziu o ser humano não no trabalho, não nas obras, introduziu o ser humano no descanso. Então, isso tem tudo a ver com graça, porque graça é Deus trabalhando e nós temos sendo beneficiados pela sua obra. Veja que o ser humano, no sétimo dia, ele descansa não das suas próprias obras, mas descansa das obras de Deus e usufrui das obras de Deus contemplando a criação. E esse chamado é um chamado que nós devemos aceitar e proclamar a humanidade, um chamado a descansar nas obras de Deus. E o quarto mandamento é um chamado ao descanso daquilo que Deus fez. E finalmente, uma referência ao juízo executivo aqui nas fontes das águas, que é uma referência ao dilúvio. Esse Deus maravilhoso que ama, ele sempre dá uma oportunidade de salvação e a história do dilúvio tá aí pra mostrar isso. Cento e vinte anos de pregação de noé foram graça estendida à humanidade para que houvesse arrependimento. Deus destruiu o mundo no dilúvio, salvou uma família e depois disso reconstruiu o mundo pra dar uma outra oportunidade pra humanidade. Isto, portanto, é evangelho, isso é graça. Eu diria pra você que nós temos aqui em Apocalipse 14, verso 6 e 7, uma definição muito completa do que seja o evangelho, o evangelho eterno e nós podemos nos pautar nela, segui-la e proclamá-la porque as pessoas precisam disso e nós também. Muito bom. E a lição termina aqui focalizando o aspecto universal dessa mensagem que tem que ser dada ao mundo, né? Portanto, universal. É a cada nação, tribo, língua e povo. Nada deve impedir a igreja, o povo de Deus de levar essa mensagem a cada nação, tribo, língua e povo. Nem ideias antropológicas, ideias aí de pessoas que acham que devemos poupar essa ou aquela população do mundo, né? Por aspectos culturais. Claro que temos que respeitar as culturas, as pessoas, mas não podemos privá-las de ter o conhecimento que nós também tivemos, conhecimento salvador do evangelho eterno. Então nós temos que pregar a todas as tribos, urbanas ou silvículas, não importa quais sejam. E a lição é concluída aqui mencionando um caso bastante emblemático que mostra o fato de que a igreja adventista no sétimo dia valoriza tremendamente essa missão. Quando escolhe em 1874 e envia para a Europa o primeiro missionário além mar, John Andrews, que como segundo Ellen White era o homem mais capaz das fileiras adventistas naquele tempo. E de fato era. Conhecia sete idiomas, conhecia de memória o Novo Testamento e boas partes do antigo. Era uma mente brilhante e a igreja envia para a Europa essa pessoa formidável, né? Esse pioneiro tremendo aí. E hoje, graças a esses esforços, como a lição mesmo aqui diz, nós temos 210 países alcançados dos 235 países reconhecidos pela ONU. E aqueles poucos que ainda não foram alcançados, nós temos aí a internet, temos as rádios, TVs, levando essa mensagem, né? Quer seja fisicamente ou pelas ondas do rádio, pelos beats da internet, essa mensagem está sendo levada. Então, louvado seja Deus, porque essa igreja nasceu para pregar e vai terminar assim mesmo, né? Vai concluir sua obra levando essa mensagem, esse evangelho eterno a todo mundo. Muito bom, a gente quer dizer muito mais coisas, com certeza, mas vamos deixar um pouquinho para quando, hein, pastor Vinícius? Vamos deixar para o programa Lições da Bíblia, que é veiculado na TV Novo Tempo, às sextas-feiras, às nove da noite, reprisadas ao sábado, às sete da manhã, mas também disponível no canal do YouTube do programa Lições da Bíblia, às nove da manhã, na sexta-feira e também no NT Play, agora às quartas-feiras, aí é um momento indefinido no dia, você procura lá, geralmente o pessoal posta à tarde, mas já está disponível também, ou é para estar já nas quartas-feiras no NT Play. Então fica aí a dica, viu? E lá quase uma hora de conversa, então pensem nisso aqui, expandido e ainda com a participação do pastor Vandernei Dornelis. Muito bem, pastor Adenil, tu pode terminar nosso vídeo aqui com uma oração? Vamos orar, então. Bom Deus do Deus, nosso pai, nós te agradecemos por essa conversa edificante que nós tivemos aqui, é muito bom encontrarmos segurança na tua palavra, a tua palavra que nos mostra o caminho por onde nós devemos andar, por onde nós devemos seguir e nós te louvamos, ó Deus, porque o senhor nos revela claramente qual é a tua vontade para a nossa vida. Nosso desejo nesse momento é que o senhor abençoe cada pessoa que está nos acompanhando, que essa benção seja extensiva às famílias também e que possamos, ó Deus, juntos, unidos, levarmos esta mensagem ao mundo, para que Cristo possa voltar e para que em breve nós estejamos para sempre com o senhor. Nós nos colocamos nas suas mãos, pedindo a tua bênção, oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Então até amanhã no programa Lições da Bíblia, na TV Novo Tempo e também no canal da TV, da Lições da Bíblia no YouTube e até quinta-feira ou quarta-feira que vem aqui no meu canal com o nosso resumão da lição. Um grande abraço pra você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Amém.